Você, isso, você que quer ser policial, não se esqueça, dia 2 e 3 de abril, às 20h no YouTube, eu, professor e mentor Leandro Antunes, aqui do GRAM, lançarei a minha mentoria de carreiras policiais. Eu que tenho mais de 5 mil aprovações, trabalho com concurso público há 20 anos e faço acompanhamentos de estudo individual há mais de 10 anos, vou lançar a minha mentoria agora, dia 2 e 3 de abril, às 20h no YouTube do GRAM. Se você quer ser policial já em 2024, furando a fila da aprovação, agora é a hora. Vamos juntos, vamos fortes. Eu te espero dia 2 e 3 de abril, às 20h, no YouTube do GRAM.